Olá, eu sou Priscila Brito e está começando mais um Flash News aqui na Bem Mais TV, a TV da sua família. Aos 100 anos de idade, Alfred Blazk se tornou a pessoa mais velha do mundo a pular de paraquedas. O feito foi reconhecido pelo Williams, o livro dos recordes. O norte-americano nascido no Texas já havia quebrado o recorde no ano de 2020, quando pulou aos 103 anos de idade de um avião em movimento para comemorar a formatura dos netos na faculdade. Até então, a paraquedista mais velha do mundo era Dorothy Hoffner. A idosa foi incluída no livro mundial de recordes em outubro do ano passado, quando saltou de paraquedas aos 104 anos nos arredores de Chicago. Ela morreu poucos dias depois. Como havia perdido o título, Alfred decidiu saltar novamente de paraquedas. Ele foi acompanhado pelo governador do Texas, Greg Abbott, que concordou em saltar ao lado do idoso. O mau tempo e problemas de agendamento fizeram com que o paraquedismo fosse adiado por quatro vezes. Mas, na manhã de 27 de novembro de 2023, aconteceu. Segundo a empresa de Skydive, ambos foram levados a uma altitude de 2.743 metros, onde cada um se prendeu aos seus instrutores especializados. O salto foi assistido pela família de Alfred, bem como por funcionários do governo estadual. Depois de chegar ao chão e recuperar o fôlego, Alfred apertou a mão do governador do Texas e o parabenizou por seu primeiro paraquedismo. À imprensa, o idoso disse estar feliz com a nova conquista e ressaltou que, abre aspas, se você acha que não pode, está apenas se subestimando. Todos são mais capazes do que pensam. Só é preciso tomar a decisão de tentar, fecha aspas. E aí, você teria essa coragem? O Flash News fica por aqui. Fique agora com a próxima programação da Bem Mais TV. Fique agora com a próxima programação da Bem Mais TV.